Que prazer ter você aqui, meu querido. Parabéns, primeiramente, pela gestão. Ser um camarada super acessível, uma pessoa que pensa lá na frente. E isso deixa a gente muito à vontade pra estarmos aqui, sempre ajudando a cooperar um pouco com o que o shopping tem a oferecer. Pô, a honra é toda minha de estar aqui com você, meu amigo. Obrigado. Ah, obrigado. Fala pra mim, Leandro. O shopping está na cidade desde 2011, mas tem uma coisa bem legal que eu queria falar pra você. Desde 2013, o shopping possui uma central de resíduos onde toneladas de lixo... Olha que bacana, gente. São separadas para ampliar o recolhimento do lixo reciclável. Em setembro, o Bolivar inaugurou o Ecoponto, que recebe lixo reciclável, inclusive lixo eletrônico. Tem também a Horta do Bem, um projeto social muito legal, cara. Parabéns. Hum, bacana. Fala um pouquinho a respeito disso, Leandro. É, o shopping foi feito pra transformar a vida da sociedade. Aham. E sem sustentabilidade, a gente não transforma a vida da sociedade. Com certeza. Então são várias ações que temos. Temos o ponto de reciclagem, onde a gente recicla todo o lixo que vem proveniente do shopping, né? Existem os separadores, onde a gente recicla todo esse lixo. Inauguramos agora recentemente o Ecoponto, onde a gente recebe todos os lixos, inclusive lixo eletrônico. Recebe pilhas... Eu ia perguntar o que consiste um lixo eletrônico. É, computadores, impressoras, máquinas... Todo esse lixo eletrônico, ele é, obviamente, reciclado e vai pra empresa parceira fazer essa direção. E temos, né, conciliado isso tudo no Ecoponto, um grande projeto que é a nossa Horta do Bem. Fala pra gente. Ela é completamente orgânica e a gente pega os alimentos que ali são cultivados e doa para as instituições da cidade. Que bacana, cara. Sustentável 100%. 100%. E se Deus quiser, né, não está muito na nossa pauta, mas eu já posso falar, daqui a pouco a gente tem um projeto de compostagem. Boa, eu tive isso no programa já que nós abordamos aqui. Muito legal, tá? E tem mais ações vindo por aí no Ecoponto. Tem, tem. Muitas são sempre linkado à sustentabilidade, né, e o social que é o que transforma o mundo das pessoas, a nossa comunidade, a cidade que é tão linda, né? Leandro, como é que a gente pode falar pro pessoal, de forma rápida, como funciona a central de resíduos? A central de resíduos é o seguinte, existe os nossos parceiros, onde ele tem um ponto de resíduos, de distribuição e separação desse lixo. Correto. E ali a gente separa todos os descartáveis, todos os lixos recicláveis, pra poder fazer uma gestão melhor dessa separação e até reciclagem do lixo. E o que a gente vê bem legal aqui nas lixeiras que ficam na porta do shopping, já tem o próprio separador nela. Já tem o próprio separador, né? A gente pede até o apoio do nosso cliente, do nosso público, até da sociedade em casa mesmo, pra que separem os lixos de uma forma sustentável e reciclável, né? É separar o lixo, que é reciclável, do lixo comum. Entendi. E a gente tenta fazer isso dentro do shopping, ainda é um... Como é que eu posso dizer? Um desafio muito grande. É isso que eu ia falar. Que acaba misturando, né? Não tem jeito. Você joga o copo num lugar que não é pra jogar. Exatamente. Lixo contaminado que a gente... Pô! E a gente acaba tendo o nosso pessoal pra fazer isso de uma forma conforme manda a lei, com todos os apoios de API. Você tem alguma noção de o quanto de material que você já passava nesse coleta de resíduos? Ah, no geral, eu não tenho essa noção desse número agora exato pra te dar, não. No mês de outubro, por exemplo, foram 12 mil quilos de lixo. Nossa! E de óleo, né? Que não fica junto do ecoponto, mas fica perto da administração do shopping, por ser mais próximo da praça de alimentação. Só no mês de outubro foram 1.300 litros. Então, por aí, você tira. Multiplica isso aí ao longo... Nossa, mãe! Agora, me diz uma coisa. Como que as pessoas podem fazer... Estão de fora que querem ajudar, podem trazer pra cá o lixo pra ajudar vocês nas ações? É, isso não acontece, né? Vai ter uma boa pergunta e vou até pensar num projeto pra isso. Não é legal? Acho que a gente tem que pensar num coletivo, pô. É, de fora tem muito ecoponto, até pra esse lixo, principalmente eletrônico, o lixo que contamina mesmo o meio ambiente e a terra. Você pode deixar pilhas, os lixos eletrônicos, como computador, impressora, placas, rádios. Isso é de fora. Na questão de reciclável, acaba que todo mundo também já tem empresas parceiras fora. Não é habitual. Mas a nossa reciclável, no caso de papelão, no caso de lixos recicláveis, a gente também poderia ser. Mas eu fiz essa pergunta que eu tive uma boa ideia aqui agora de você de casa ajudar a gente no trabalho coletivo. Com certeza. Não é boa? Se separar o lixo já é uma grande ajuda pra todo mundo. Já vai ser. Se cada um fizer a sua parte, vai ser de bom tamanho, não é isso? Com certeza. Leandrão, fala uma coisa pra mim. Sobre a Horta do Bem, as hortaliças que crescem aqui sem nenhum tipo de aditivo, não é? Nenhum tipo de aditivo. A gente tem ali 20 canteiros que são plantados com amor e carinho. Fica onde aqui? Fica naquela parte... Lá pela caçula? Na caçula. Na caçula, perto da doca do shopping, mais pra trás ali. Lá no final. Lá no final, entre os condomínios e o shopping. A gente pode fazer uma matéria lá a qualquer hora? Claro, pode fazer uma matéria. Inclusive, a gente no futuro quer trazer mais visitações. De vez em quando recebemos escolas, filhos pra fazer a colheita. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um convite pra vocês. O meu e-mail tá na tela aqui. Olha então nas minhas redes sociais, só pra você botar a câmera aí, ó. Escanear o QR Code aí que vai direto nas minhas redes sociais, tá? Tá aqui o QR Code do nosso programa. Vai aqui, escaneia. Se você quer trazer sua escola pra vir pra cá, quer participar ativamente desse projeto, tá feito aí um desafio. Passa pra mim em contato que a gente passa com o Leandro e o Mark te faz todo o caminho. Já tô lançando esse projeto. Com certeza. O negócio é mudar o mundo, né? É, pô, tem que ajudar de alguma forma. Leandro, tem oficinas também que o shopping promove, não é? Tem algumas oficinas no ramo de sustentabilidade. É... Ainda tá muito embrionário, porque a gente tá melhorando esse projeto da horta. Aham. Mas a oficina maior é realmente deixar o ecoponto disponível. E quando a gente faz colheita, uma vez no mês pelo menos, a gente envolve o cliente, até distribuindo essa horta do bem no ecoponto pra divulgação. Eu queria que você, quanto administrador, falasse um pouco... Fizesse um balacete no ano de 2019. Um ano de recessão não só pra Campos, no Rio de Janeiro, no município, mas pro Brasil todo, tá? Pra gente ver que o shopping continua crescendo, o shopping continua atraindo gente nova, clientes novos, novas vertentes. Enfim, isso é muito interessante. Muito. É... Ano de crise é ano de preparação. Porque passa, né? Nesses últimos anos a nossa empresa cresceu muito, o shopping cresceu muito, e a gente se preparou no momento certo. Então... 2019 a gente não pode reclamar. Foi um ano muito bom. Preparamos o shopping pra receber o nosso cliente, que é isso que importa. Cliente estando feliz, realmente não tem crise. Verdade, verdade. A gente vê que... Eu tenho vários parceiros que aqui estão, com seus empreendimentos diversos, ambos, que são muito satisfeitos de estarem aqui. Porque o shopping Boulevard é um shopping de passagem, mas é um shopping da família. Onde aqui ele vai poder ir pra cá, vai poder fazer uma oficina na caçula, vai poder tomar um shopping com a família, comer uma boa comida, porque tem bons restaurantes também. São duas partes com gastronomia, dividido em duas partes, tá? Então tem pessoas que podem parar no estacionamento lá do início do shopping, como na parte principal da área de alimentação. É muita diversidade, né, Leandro? Aí em breve a gente tá trazendo aí o nosso co-work, né? Pra público utilizar aí de forma gratuita, e tem o nosso projeto lá infantil, que é uma surpresa. Em breve estaremos, galera. Não tem nenhum spoilerzinho não, cara? Ainda não, mas vai vir surpresa bacana. Camila! Camila, manda um beijo pra Camila, que tá lá do lado, cuida do marketing. Beijão, Camila. E a turma do Boulevard é incrível. Eu sou chonado pela galera, tá? E aí você que vai fazer a preparação, e aí com isso não tem crise. Mas você não pode nem dar um spoilerzinho de alguma marca grande que venha pro shopping ano que vem? Ah, ano que vem, assim... E 2020, né? Na verdade vai vir 2020, mas já tá indo em 2009. A gente tá reposicionando Burger King, fazendo uma loja melhor e mais moderna na própria praça, trazendo Pizza Hut. Ola! Legal, ó! Tem... Tem aí algumas operações que já estão assinadas, como Arranjos Express, é a Tim que tá vindo aí, é a Clube Melissa com uma loja maior e revitalizada. A gente tem bastante... Viu como é que eu fute o Kaysson? Viu como é que eu fute o Kaysson tem spoiler? É, entre 2019 e 2020, mas enfim, isso já tá tudo... Muito bom! Um shopping que tem como slogan inspirado em você, porque realmente pensa no consumidor, faz ações incríveis, vocês viram agora o Natal, que foi maravilhoso, o pessoal pôde degustar panetones maravilhosos, um carro zero quilômetro, um Coicherry, tá? Fantástico! Aí um abraço pro meu amigo Oswaldo Miranda e Gabriel Peixoto, responsáveis pela Coicherry, que vai ficar sua bandeira agora em fevereiro em Campos dos Goitacazes. É isso mesmo! Enfim, já foi parceiro, mostrando a marca aqui com esse carrão incrível que vocês participaram aí, estão participando, valeu muito a pena. Leandro, só agradecer a você, o carinho que vocês todos da equipe, da família Boulevard tem comigo, toda semana eu tô aqui dentro, como eu disse no início dessa matéria, me sinto em casa literalmente, tá? Tenho muita abertura com vocês pra trazer os meus projetos, vocês sempre abraçam e eu fico muito feliz, sou eternamente grato a vocês e toda a equipe. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição, de vocês e dos nossos clientes. Obrigado sempre, tá bom? Venham conferir, venham visitar, venham fazer parte do Boulevard, porque realmente nós somos inspirados em você. Obrigado. Um forte abraço, feliz Natal, feliz ano novo, que Deus abençoe você e toda a equipe, Boulevard. Todo jovem, irmão. Obrigado. Esse toque esperto pra vocês. Olha, eu dou tchau pra vocês no programa dessa semana, tá? Vocês estão esperando a cobertura da minha festa? Semana que vem. Eu despeço com vocês agora, junto com o cantor Daniel, que fez um show incrível no Guarulhos Plaza Center, um presente de Joiço Barcelos, empresário, que tem uma visão incrível e trouxe o Daniel num show gratuito a campus. Eu estive lá batendo um papo com ele. Eu finalizo o programa agora com esse bate-papo e depois um clipezinho com um pouquinho do show. Beijo grande. Deus abençoe a semana de todos vocês. Boas festas. E aguarde um programa semana que vem, bem bacana, recheado de novidades. Fui com o Daniel. Olha que programa bacana, gente. Começa o ano de 2020 muito bem, cara. Olha quem tá aqui ao meu lado. Esse Lorde aqui, pra mim, ele é um Lorde, tá? Um dos caras que eu mais admiro da música popular brasileira. E sou fã desde sempre. Tem todos os DVDs, tem todos os CDs e acompanho sempre. E tá aqui ao meu lado. Mais uma vez, uma honra. Depois de dez anos sem gravar com ele, dez anos atrás quando ele veio a campus, e agora ele retorna. Daniel. Que prazer, Daniel. Satisfação. Obrigado pelas palavras. Prazer é meu. Uma satisfação enorme poder retornar a essa terra. Uma terra que sempre me acolhe, né? É impressionante o carinho desse povo por mim, pela minha história. E poder retornar numa data tão festiva, eu diria. Verdade. Onde a gente se aproxima, né? Do Natal, do Ano Novo, enfim. Onde a gente tá com o sentimento à flor da pele. Verdade. Então, realmente, é muito prazeroso. Eu espero, nessa noite, trocar essa energia gostosa com todos que vão estar presentes. E retribuir um pouquinho disso tudo, né? Dez anos atrás. Se você tá de volta aqui agora, eu quero parabenizar o Shopping Guaruz, que fez essa iniciativa linda de fazer um evento aberto ao público, onde todos podem participar. E o Daniel tá aqui. Cara, eu tava futucando o seu site, SIGIS, que eu sempre tô te olhando às vezes. Cara, tem um app. Eu sei o que que é isso. Porque ter site é complicado. Olha, tem um app. É muito legal, muito interativo. A forma que você reage com o seu público é muito direta, Daniel. É, eu acho que é uma forma da gente ter um contato a mais, uma forma a mais de trazer informações, assim, diferentes pra eles, né? Entrar um pouquinho mais na questão até pessoal mesmo, enfim. E ter esse link, né? Essa atenção a eles também. Porque, poxa, a gente canta pra gente, acima de tudo. É. Nós amamos o que a gente faz. Eu amo o que eu faço. Agora, poder saber que a gente faz parte da vida das pessoas, a gente tem que tentar retribuir de alguma forma. e os meus fãs é como se fosse uma extensão da minha família. Então, a gente teve essa ideia junto com o Marcinho, com o pessoal que cuida pra mim, dessa questão das redes sociais, enfim. Que a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Você responde, cara. Olha, não muita coisa, mas sim, com certeza. Mas eu tenho uma equipe maravilhosa também, que tem a mesma filosofia, que sabe o que eu quero, que entende a minha proposta, enfim. Que é como se fosse parte integrante também da família. Então, fica numa boa. Agora, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande perante os nossos fãs. Eles são os nossos troféus. Claro, claro. E o novo álbum, versão de mim, fala pra mim um pouquinho. É, então. Eu tô trazendo esse projeto, que é um projeto de um show que a gente tá levando na estrada, com canções que envolvem minha carreira como um todo. Já são 36 anos de carreira já. Eu ia falar isso. É. E são as canções que realmente marcaram nesse tempo todo. E tô com outro trabalho paralelo também, que é um show, onde eu interpreto canções do nosso rei Roberto Carlos, que é muito interessante. Só você, cara. Pra fazer Roberto Carlos, só Daniel, bicho. Porque não é qualquer pessoa que interpreta o rei, não. Olha, tá sendo muito legal também. Um super presente. E algumas canções que a gente tá lançando. Lancei uma canção que se chama Casava de Novo. Uma outra, mais recente, que se chama Além da Vida. Mais de dois milhões de acessos que eu vi. É, exatamente. Lancei um trabalho muito legal com crianças participando, inclusive um trio maravilhoso que se chama The Melezuí Brothers, que são dos Estados Unidos, do Canadá. E do YouTube. Isso, cantando comigo, as minhas filhas, que é um tributo a Nossa Senhora Aparecida. Enfim, tô feliz, tô firme com a consciência de que a gente tem uma missão maravilhosa pela frente. Com certeza. Gente, eu vou me despedir de vocês, que o Daniel vai ter que atender uma turma aí, vai entrar no palco. Mas, cara, é um prazer. Se eu mandar só um recado pra minha mãe, que ela pediu pra falar aqui pra ela, pelo amor de Deus, porque ela é sua fã. Dona Claudete. Ela falou assim... Fábio, ela não sai da cadeira quando você tá na frente da televisão, não. Ela não gosta... Minha mãe, ela é uma pessoa típica. Ela não gosta de cantor nenhum. Fiz assim... Ai, Fábio, é Daniel. Fala com ele que eu mandei um beijo. Mãe, dá aqui, ó. O beijo mandado pra senhora. Dona Claudete, um beijo grande pra senhora, viu? A senhora não estranha, às vezes, olhar pra ele, porque ele tá numa versão totalmente diferente, né? O cara que vem de 180 pra 90 e pouco é quilo pra caramba. Pois é, pois é. Um beijo grande pra senhora e, aliás, um beijo grande pra todos vocês. Desejo um Feliz Natal, um ótimo ano novo, cheio de paz, de muita saúde, de muitas realizações pra todo mundo. Obrigado, querido. Prazer esse tempo estar com você. Você realmente, volto a reforçar, é um Lorde, tá? É uma pessoa... É um gênero, é do bem e é um cara que só vai... Só tem a somar com a nossa música. Tô muito feliz de estar aqui com você, tá bom? É meu, tá? Felicidade a todos. Beijão pra vocês. Daniel no palco agora, mandando ver. Vai lá. Dois, um, com vocês! Daniel! Um presente do Guarulhos Plaza Shopping! Como eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Obrigado, Guarulhos! Obrigado, Guarulhos! Me honra! Sensivação! Quero beber o mel de sua cor Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as filtras do meu sentimento Estou apaixonado Estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O rio que te esquenta E se eu cair e cair em teu abraço Se eu morrer que morra te desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que esse amor Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes Que estou apaixonado Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante E se eu morrer com você a todo instante Que estou apaixonado Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Amém. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção.